Gente querida, nós estamos hoje aqui iniciando mais um dia e não queremos ficar aqui diante de você, eu não quero, eu não tenho nenhuma razão para aparecer. Eu, sinceramente, se dependesse do meu coração, eu ficava bem quietinho, muito quietinho, eu não tenho mais em mim arrobos da juventude, desejo de sair falando para todo lado, pregando, divulgando, não. Ou você me divulga ou eu não estou me divulgando. Ou você me ajuda ou eu estou só falando para quem pode ouvir a voz, mas não estou gritando na praça, nem estou tentando fazer a minha voz ser ouvida ao longe. Por isso, meu querido, já passou esse tempo, você, minha querida, que me segue há muitos anos, onde eu estava em todo lugar, gritando, esturrando como um leão, no parque, na praça, no estádio, na praia, chamando as pessoas ao evangelho. Hoje eu falo baixo, quem quiser me ouvir, prepare-se para ouvir. Quem quiser me ouvir, abra o coração. Quem quiser me ouvir, deixe de ser criança. Eu sou um homem cansado, que, no entanto, tem energia o bastante para ir e ir e ir até ao dia final. Todo dia eu levanto, tão como também durmo, dizendo, combati hoje o bom combate. Completei hoje a carreira e guardei hoje, de novo e sempre, a fé que me habita e que é a minha herança, como um ser de Deus na luz. Eu sou habitado por tesouros eternos. Eu posso não ter muita coisa aqui entre os homens. Não tenho mesmo. Eu tenho muita bujinganga, muito livro, muita bujinganga. Bujinganga. Agora, nenhum tesouro, meu carro não vale nada. Ainda não tenho a minha casa terminada. Não tem nada. Só se fosse assim, tipo, alguém muito apaixonado por mim e quisesse arrematar todos os livros que eu tenho por uma fábula. Mas aí é um critério imponderável, porque eu, pessoalmente, não tenho nada. Eu gosto de todas as coisinhas que estão aqui, mas eu não tenho paixão por coisa nenhuma. Eu só tenho a alegria de viver e, cada vez mais, querendo viver, deixando o Espírito Santo falar. Todo dia eu digo, Jesus, eu já falei muito em teu nome. Eu agora peço que tu fale essa tua palavra, usando a minha boca, trazendo pessoas que eu nem perceba, para verem, para discernirem, para ouvirem e para praticarem. Não precisam ser milhões. Algumas centenas engajadas mesmo já podem fazer uma revolução na existência. chame as pessoas que ainda estão ouvindo e não chegaram. Compartilhe aqui no link de compartilhamento com os seus amigos e amigas. Chame a moçada agora. Senhor Jesus, muito obrigado. Por mais esse dia juntos, eu peço que o Espírito Santo faça aquilo que só ele pode fazer. que nenhum condicionamento humano, nenhuma tentativa de manipulação, nenhuma hipnose, nenhum condicionamento grupal, nenhuma dessas coisas podem realizar, porque elas realizam catarses que duram de hoje para amanhã. mas o teu Espírito produz a obra eterna, o trabalho eterno em nós. E é esse trabalho, é esse esculpir, é com esse cisel do teu amor que nós pedimos que tu venhas nos esculpir com o formato, com a forma do rosto da graça de Deus. Em Cristo Jesus, é o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.